Trabalhou com Romero, Romero para Lucas Silva Na frente a do Gomes, vem Matheus Dominou, Vitor, pegou o gol Até o Matheus Pereira É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol Gol É gol Cruzeiro 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 É do craque Matheus Pereira Aos 4 minutos Da etapa final A bola chega na área para ele, Arthur Gomes Ele divido com o zagueiro, salvo o goleiro de dribla E de pé canhoto Matheus Pereira mete para o fundo da rede E sai para o abraço O caminho, quem me mostrou Foram as 5 estrelas A bola sobra para o 10 da Raposa O 10 do Rei de Copas Com a canhotinha Foi limpando toda a defensiva da Vitória Chegou para cima do Lucas Arcanjo Um tapa-tira dele E aí Olha o cruzamento Gol contra, meu Deus do céu Gol do Vitória Gol contra do Lucas Silva A gente ainda comemorava o gol do Cruzeiro A saída, o cruzamento da direita E o gol contra Em 4, o Bahia Aqui na ponta esquerda Ele vai lá para Marmar Voltou, entregou essa bola Vem para Romero Romero na esquerda Para Barrial Barrial domino Preparou o cruzamento Meteu na grandeira A chance do gol 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 É do Cruzeiro 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 Rafa Silva Cruzeiro 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 Arthur Gomes Tabelinha Com Barrial Entrou na área Fintou o zagueiro Bateu Rasteiro No canto direito De Lucas Arcanjo Para fazer o terceiro Aos é 29 É o terceiro do Cruzeiro Arthur Gomes Depois de você Cruzeiro Os outros São só Um só Outro